Onde você está indo? A piscina. É a piscina? É a piscina. Estamos vendo a piscina aqui. Estamos entrando no parque aquático. Aqui é a entrada do parque aquático onde estamos indo. Chama aquática. Muito bacana aqui. Muita gente. Dez e meia da manhã eles fecham o estacionamento. Porque não cabem mais carros. São altos. Muito bom aqui. Muito bom. Calor o ano inteiro. Estamos indo firme e forte.